Olá, quinto ano! Tudo bom com vocês? Bom, hoje nós vamos iniciar a nossa aula de matemática. Para quem não me conhece, meu nome é professora Ana Isis, mas podem me chamar de tia Isis, tá? Bom, gente, quem estava no ano passado, no quarto ano, já me conheceu no final do ano, sabe que eu vou dar as matérias de matemática, ciências, artes e geometria, tá bom? Então, a gente vai iniciar esse ano diferente, animados, felizes, né? Como nós finalizamos. Bom, esse ano eu serei a professora de vocês dessas matérias que eu citei. E para começar, a gente entrar num esquenta, ficar mais tranquilo, para a gente poder se conhecer um pouco, para poder se divertir, a gente vai fazer um jogo. E eu vou mostrar esse jogo agora para vocês. Aqui na apresentação do slide que nós estamos fazendo, nós vamos ter aqui a aula do que nós estamos tendo, que é de matemática, tá? E hoje nós teremos uma caça ao tesouro, isso mesmo. E vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou ler umas charadas que nós temos aqui e você vai procurar em certos cômodos da sua casa esses elementos, tá? Você não precisa me mostrar todos eles. Só de adivinhar já é maravilhoso. Mas seria muito interessante e eu gostaria muito e adoraria compartilhar se você tirasse fotos, né? De você com os objetos e publicasse, marcando a escola. Essa é a nossa dinâmica volta às aulas. E a nossa dinâmica volta às aulas é uma caça ao tesouro. Você vai procurar os objetos no seu quarto, na sua sala, no banheiro, na cozinha e na lavanderia. Você vai procurar por onde estiver. A maioria que você tiver aí e puder tirar foto, puder pegar, você tira foto, marca a escola, clica lá no Facebook, tá bom? Aquelas que você não puder, você deixa elas no cantinho e apenas adivinha, tá? Vamos começar? Primeiro nós vamos começar com um dos cômodos que é o quarto. E vamos lá. Eu vou falar a charada. Você vai adivinhar o que é, tá bom? E aí você vai pegar essa coisa e vai me mostrar. Caso você não possa pegar, você apenas fala o que é, tá bom? Quando deito, logo pego um sono. Com ele, aconchego na minha cabeça e tenho bons sonhos. O que é? O que que você usa, hum, pra poder, ai, deitar a sua cabeça e relaxar? É um travesseiro. Muito bem. Então vai lá, tira uma foto com o seu travesseiro, pra poder juntar na nossa coleção de provas de que você tá fazendo essa dinâmica, hein? Vamos pra próxima. Sempre que abro, uma história encontro. Hum, com ele posso viajar de um ponto até um conto. Quem sou eu? Quem é você? Você é um livro? Muito bem. Bom, agora que nós já descobrimos essa primeira parte, nós vamos pra próxima, tá bom? Vamos para a sala. Na sala nós temos a seguinte charada. Abro e fecho. Sem ela, ninguém entra ou sai. Sou pequena de várias formas e estou quase sempre em sua porta. O que é? É a chave. Isso mesmo. Tenho vários tamanhos. Pequena, média, de bolso ou com letras gigantes. Conto histórias reais de reis e rainhas ou personagens principais. E o personagem principal é Jesus. Eu sou a Bíblia. Muito bem. Vamos agora para mais um como. Estamos no banheiro. No banheiro nós temos o seguinte. Sozinha não faço quase nada. Tenho uma amiga inseparável. Juntas deixamos sua boca limpinha e cheirosa. Somos duas, ou seja, são dois objetos, porque são duas amigas inseparáveis. Quem somos? A pasta e a escova, né? Normalmente minha cor é branca. Posso ser perfumado ou neutro. O cheiro não importa. Antes de levantar, sempre me usa para se limpar. Eu sou o papel higiênico, né? Vamos agora para mais um como. E a gente está chegando no final. Frito e cozido, só não aço. Uma boa batata também faço. Sou usada para fritar um ovo. Sou a frigideira. E é esse o objeto que eu falei para vocês. Obviamente você só vai poder tocar na frigideira se a mamãe deixar. Se a mãe de vocês não deixar vocês tocarem na frigideira, deixa ela lá no canto, tá? Não precisa tirar foto com ela. E deixa ela lá quietinha, ok? Sou fonte de muitas vitaminas. Minha cor e formato variam assim como o sabor. Toda cozinha tem um lugar especial para me colocar. E assim todos podem escolher e saborear. Ah, antes, porém, tem que me lavar. O que sou? O que será? São as frutas. Você tem alguma fruta na sua casa? Eu adoro frutas. Eu espero que vocês tenham, porque são muito gostosas e fazem muito bem a saúde. Bom, agora nós vamos para a lavanderia. Na sua mão, abro e fecho. Mas não sou brinquedo, não. Meu trabalho, levo a sério. Prendo a roupa com muito esmero. Eu sou... O que a mãe de vocês usa para pendurar a roupa? Empregador, né, gente? Hum... Todos gostam de usar uma roupa limpinha e bem passada. Sou usado para enxaguar, amaciar e dar um cheirinho especial em sua roupa. Minhas duas primeiras sílabas são amaciante. O amaciante é aquele que nos dá um cheirinho tão gostoso, que deixa a roupa bem macia. É muito bom. Então, eu queria deixar aqui os meus parabéns a você, que é um ótimo detetive e participou da nossa caça ao tesouro, tá? Você pode ir lá nas coisas que você encontrou, nas charadas que você descobriu. Tira uma foto, publica no Facebook da escola, que eu vou estar esperando, tá? Para poder ver se você publicou as coisas da nossa dinâmica de volta às aulas, tá? Então, eu espero que vocês tenham participado, tá? Vou ficar esperando a publicação. Um beijo, meus amores. Foi muito bom conhecer todos vocês que são novos, tá? E é muito bom rever vocês que já estavam comigo no ano que vem. No ano passado, perdão. Bom, um beijo, meus amores, e até a nossa próxima aula. E até logo.